Jornalista, o papel importante é ter que se forçar a informação e o facto não acreditar para o público. Jornalista, o papel importante é ter que se forçar a informação e o facto não acreditar para a sociedade. Jornalista, o papel importante é ter que se forçar a sociedade. Jornalista, o papel importante é ter que se forçar a informação e o papel importante é ter que se forçar a informação. Jornalista, o papel importante é ter que se forçar a informação e ter que se forçar a informação e ter que se forçar a informação e ter que se forçar a informação. E ter que ter compreensão e ter conhecimento, o dia, 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 o dia. a defesa, isso tem que compreender o lucro, mas isso vai sair. Além do comandante operacional superintendente, chefe, o suba público, atu foi espaço para jornalista Sira Rodihalao, Sira, no serviço rodíaco e a terreno. A instituição Polícia Nacional Timor-Leste, a instituição Nebema, atu impõe lei ou ordem também, e a obrigação toma atu respeito no haloteiro. Nós temos que atuar a Constituição Rtl, mas nós temos que atuar a lei Uan, Sira, a lei comunicação social nele, com a liberdade de imprensa. E então, membro da Polícia Nacional Timor-Leste, se diz que ela é Timor-Leste, o que é que tem que ter espaço para a média Sira atuá-lo no papel. a nessa jornalista. Pode bucar informação, possui fontes Nebema credível, informação ser não, se tais, lhe possui redação, Nebema diag, luz, não é informação Nebema, transmite, o fai, e a comunidade Sira, se reconsumir, ou qualidade, luz, credível e factual. Não é, e tem a comunidade Sira, consumir informação Nebema, luz e diag, com a informação Nebema, luz e diag, ser não confiança, baia média, sem reserva. Espírito Moç, o que o jornalista Sira, antes da tofosa, a informação precisa, a lo único investigação, não é, a pele, a lo público duvida, também o jornalista, Maxay Matan, notí, lomba sociedade. Equipa Cobertura, GMN. Equipa Cobertura, Equipa Cobertura, Obrigado.